Eu achava que as 40 eram todas lá, né? E eu fui, voltei, e voltei, mas cadê minhas 40? Bem, era desse lado. Então, o meu nome é Emerson Saito, eu trabalho no CERP, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, e faço parte da equipe dedicada ao desenvolvimento do framework para as tecnologias Java, né? Especialmente JTE, do CERP chamado Demosel. Então, alguns informes aqui da organização, né? Então, a gente solicita que desliguem os celulares ou deixem no modo silencioso, né? Bom, aí tem a questão do aplicativo, né? Que o pessoal já tem comentado, que é o Macado, onde pode ser feita avaliação, perguntas a respeito dessa nossa apresentação. Quem está controlando... Oi! A apresentação? Estou procurando... Ah, estou... Estou tentando achar. Se você ser sério, eu tenho um pendrive. Ah, melhor aula. É, só um minuto, então, pessoal. Está naquela mala ali? Deixa eu pegar aqui. De qualquer forma, eu vou falar um pouco, já começar um pouco a respeito do projeto, né? Então, é um projeto open source, né? Ele está baseado na plataforma GitHub, né? Na verdade, ele nasceu um pouco antes, então ele era... A gente trabalhava no ambiente do SourceForge. Vamos ver se está achando ali. É de Moselle, Fisley... Não, não é esse, não. Esse é FTCL, outra... Parecido. Está por nome? Salve um pouco, porque aqui tem tanta apresentação, mas... Está como de Moselle, Fisley. Não. De Moselle. Olha lá, Fisley 16. Então, a gente começou no ambiente do SourceForge, daí a gente acabou migrando para o GitHub, que é uma plataforma mais social, né? Uma forma mais colaborativa. Não sei se alguém aqui, vocês conhecem essa plataforma. Então, fica bastante exposto. Então, a gente tem todos os nossos códigos lá, exemplos. Então, para que as pessoas tenham acesso, é uma forma bastante simplificada. Na época do SourceForge, a única dificuldade era a questão de que você tinha que estar cadastrado no SourceForge, algumas coisas assim que eram um pouco burocráticas. A gente acabou mudando isso na versão 2, né? Então, até tinha uma apresentação ali da... Que o Serpo, ele faz parte do Ministério da Fazenda, né? Então, meu nome está ali. Vocês vão ter acesso à apresentação, tem alguns contatos, o meu e-mail, o Facebook do Eter, né? Então, um pouco da história do De Moselle, ele se atrela à história do próprio JTE. Então, a gente tem lá, desde as primeiras versões do Enterprise Edition, né? E como vocês sabem, o Java, ele tem a linguagem, que é o JRE, né? Que é a máquina virtual, que ela segue uma especificação e tem um versionamento, uma nomenclatura toda própria. Então, hoje a gente já tem disponível, por exemplo, o Java Virtual Machine na versão 9. Então, o Java 9 é uma versão da linguagem, que tem questões de sintaxe, a forma como você trabalha com a linguagem. Já o JTE é o Enterprise Edition. Ele define as regras de como se comportam as tecnologias associadas ao Java para você desenvolver o que no começo eles chamavam de aplicações corporativas, né? Então, por isso que era um Enterprise. Então, ele começou lá na, digamos, na plataforma inicial, aí no JTE 2, que seria, né? Que antigamente eles chamavam de 1.2, 1.3, 1.4, né? Até que a partir das 5, eles passaram a adotar a nomenclatura JTE. Então, antes era J2 Enterprise Edition, por isso que tinha aquele 2. Então, ele começou com uma plataforma, depois ele sempre teve, digamos assim, um tema para aquela especificação. Então, o primeiro era robustez, web service, facilidade de desenvolvimento, que era na questão 5. A 6, flexibilidade. E a 7, que é a mais atual, é mais voltada a questões de cloud computing, né? Computação em nuvem. Então, esse é o tema da J, do Java. Então, ele foi evoluindo especificações. Então, ele tem ali um conjunto de tecnologias, como a camada de apresentação, né? Por exemplo, o JSF, a camada de persistência, JPA. Então, ele define isso. O que acontece? O Demozele, ele segue essa especificação. Então, ele tem um histórico que, ele vem desde o JTE 1.4, quando nem era o Demozele o nome dele. Existia um projeto do governo do Paraná. Na época, até, por coincidência, eu trabalhei no governo do Paraná, na empresa chamada Celepar, e participei daquele outro projeto. Com o tempo, eu acabei entrando no SERP, o SERP já tinha, foi até feito um convênio, na época, assim, um intercâmbio de conhecimento. Então, as pessoas que trabalharam no SERP e que desenvolveram a primeira versão 1.x do Demozele, da qual eu não fiz exatamente parte do desenvolvimento, mas a gente meio que ensinou as pessoas que acabaram desenvolvendo essa primeira versão. E, no final, eu acabei indo para o SERP e, meio que, por consequência, acabei entrando no projeto. Então, era uma plataforma chamada Pinhão, por isso tem um desenho ali, né? Que ele era baseado no JTE 4, que a gente pode dizer agora, que era JTE 4. Aí, a primeira versão do Demozele, ele era baseado na especificação JTE 5. Então, o que isso significa? Que todo aquele conjunto de tecnologias, como, por exemplo, o servidor de aplicação, então, o servidor como o JBoss, que é a nossa referência, então, ele tem lá, para o 1.4, seria lá o JBoss 3, JBoss 4, né? Então, seja, é esse tipo de plataforma que você roda um, por exemplo, o Pinhão. Se você tentar rodar ele num Java, num JBoss 6 ou 7, por exemplo, não vai, porque a especificação é diferente. Então, o caso do Demozele é a mesma coisa. Na versão 1 que a gente tinha, que seguia as especificações do JTE 5, então, para aquela plataforma toda, tecnologia, versões de todos os componentes, e versão, por exemplo, dos containers. Nós estamos, atualmente, na versão 2.x. ela é baseada na especificação JTE 6. Então, container, a mesma coisa, as versões que a gente está utilizando do Demozele, elas são referentes à JTE 6. Então, as tecnologias, digamos, mais novas, que elas já estão ali, mas não estão ainda tão consolidadas, por isso que a gente tenta acompanhar, mas a gente não tem uma versão, mas já estamos trabalhando nela. Ela trabalha ali com a questão de elasticidade, ISO, HTML5, que é o que a gente vai falar um pouquinho depois. E essa especificação do JTE 7 é o que vai fazer com que a gente tenha, por exemplo, uma versão 3 do Demozele. Por enquanto, a gente está na 2, porque é o que está mais consolidado no mercado. Se vocês forem ver, por exemplo, servidores de aplicação, a grande maioria dos que são, que a gente chama subscrito, que tem suporte oficial dos fornecedores, eles estão ainda na versão JTE 6, e como o Serpo é uma empresa grande, então, existe um certo tempo entre transitar de uma para a outra. Aqui é um pouco do contexto dele na visão JTE. Então, o Demozele, ele trabalha em uma camada mais superior, integrando outras tecnologias. Então, abaixo de tudo, a gente tem lá, por exemplo, o SEMPORACIONAL, a JVM, ou seja, então roda em qualquer plataforma. Aí você tem lá os servidores de aplicações, que é o JTE 6 plataforma. Então, é o servidor, o qual JTE que você está usando. Acima tem as especificações, que são Servlet, JSF, JPA, CDI, que são as JSRs do Java, que são as especificações. Acima tem as implementações, que o que seriam as implementações? São as bibliotecas. Por exemplo, JSF, ela é uma especificação do Java. Então, é como o JSF se comportaria no servidor de aplicação, nas páginas, digamos, nos browsers, e alguém implementa. Por exemplo, PrimeFace, RichFace, então, se você tem uma gama de fornecedores de implementação. Então, é interessante, né? Para as pessoas conhecerem essa questão. E o Demozele, ele trabalha nessa camada acima, porque ele integra e facilita o uso dessas tecnologias. Aí a gente vai comentar depois, que a gente tem algumas coisas, claro, além da própria especificação. Então, como eu tinha dito já no início, ele é livre, gratuita, aberta. Então, as características principais dele é seguir os padrões arquiteturais, facilidade de interoperabilidade entre sistemas. Por quê? Porque se você desenvolve na mesma plataforma, então, eu posso ter desenvolvido com o Demozele JTE6 e ter outro sistema que está desenvolvido em outro framework qualquer, mas que seja Java e atenda JTE6 ou um componente, qualquer coisa que você tenha específico, e isso vai acontecer na sequência com o JTE7 também, você tem essa facilidade de interoperabilizar entre um e outro. Ou seja, basta seguir especificação. A gente até teve casos contrários, que a gente tinha a nossa plataforma. Aí, para vocês terem ideia, o WebSphere, que é um servidor de aplicação da IBM, eles foram fazer uns testes e houve um problema numa feature do WebSphere. E eles voltaram para a gente e falaram, o Demozele não roda no WebSphere direito. Vocês têm que corrigir. Nós fomos avaliar, verificamos o nosso código, verificamos as especificações do container e a gente descobriu que o problema era deles. A gente devolveu para eles e falaram, não, quem está errado é vocês. O servidor de vocês não está seguindo exatamente a especificação de JTE6. Vocês estão ferindo a regra estabelecida pelo Java, pela comunidade. Eles voltaram atrás, criaram um patch. Inclusive, até tinha correção e se desculparam tudo, porque a primeira impressão deles, super fornecedores, não, vocês fizeram uma coisa errada e nosso servidor é ótimo. Então, a gente tem esse primor de estar sempre avaliando isso. Então, extensibilidade, algumas coisas que são inerentes à própria tecnologia. Como ele é um projeto que tem comunidade, ele existe uma comunidade estabelecida. Então, uma das grandes diferenças do Demosele para qualquer outro produto, a gente sempre diz, em tecnologia, não tem muita. O Demosele não é a bala de prato, o Demosele não é nada superior nem inferior a nada do mercado. A gente diz, é uma opção a mais na questão de tecnologia, a gente é bem consciente disso, nós não estamos fazendo nada espetacular com relação ao que outro framework internacional ou mesmo nacional poderia fazer. a gente só tem uma bagagem, a gente tem pessoas que trabalharam desde a época do nascimento dele lá no Paraná e depois foi para a Esfera Federal que garantem uma certa qualidade que a gente confia. E, além disso, ele foi criado a questão da comunidade, foram estabelecidas as regras de comunidade, ou seja, o Demosele não é um produto do Serpro, ele não é um produto de uma empresa, ele não é feito dentro do Serpro e daí jogado para a comunidade como acontece em alguns produtos. E, ao contrário, tudo que é feito no Demosele é feito na comunidade. Então, nós temos lá o GitHub, onde estão os fontes, a gente produz lá. A nossa implementação, o código fonte é feito lá. Lançada a versão na comunidade, o Serpro tem um processo de internalização, ou seja, ele vai pôr a versão mais nova do Demosele que já está disponível para a comunidade. Por exemplo, se eu lançasse hoje uma versão de correção, nós estamos na 2.5.0. Se eu colocar 2.5.1 hoje, qualquer um da comunidade pode ir lá e baixar e começar a usar 2.5.1. No Serpro, provavelmente, levaria mais uma semana até estabelecer as regras dentro da empresa para que as pessoas pudessem usar, porque ele está primeiro na comunidade e não dentro da empresa para depois sair para a comunidade. Então, o Serpro, ele foi o criador, fundador e assumiu um papel chamado patrocinador. Ou seja, é uma entidade que patrocina. Então, como que ele patrocina? Ele mantém equipes como a gente. É claro que tem interesse próprio da empresa e interesse da comunidade. Mas aí a equipe está dedicada a atender os dois papéis. Um exemplo de comunidade parecida com o que está nascendo o Demozeri é o próprio IBM e o Eclipse. O Eclipse, que muita gente utiliza e a gente também tem como base de plataforma para desenvolvimento, para ambiente. Ele foi construído pela IBM. Tinha uma divisão no Japão que construiu o Eclipse, que desenvolveu o Eclipse. Mas na hora que eles foram lançar o Eclipse, eles resolveram criar a comunidade. Ou seja, vai ser open source e não vai ser um produto da IBM. A IBM vai doar isso para a comunidade, estabelecer a comunidade e vai ser mais um lá patrocinando. Assim como o CEPRO hoje exerce uma certa influência maior em cima do Demozeri, a IBM é quem até hoje tem a influência maior na comunidade do Eclipse. Porque eles têm necessidades que vêm dentro da empresa e as pessoas que estão, os desenvolvedores alocados para o projeto, na grande maioria são da própria IBM. Porque é um interesse deles manter esse projeto. Mas é um projeto que existe lá, a Fundação Eclipse, um monte de coisas, como o próprio Java, que apesar de ser da Oracle, ele tem toda uma comunidade, várias empresas que estabelecem as regras e como ele é implementado. Hoje, o Demozeri tem mais três patrocinadores que aparecem ali. Bank System, que é uma empresa inclusive privada, não é do setor público, ela está sediada em Recife, Pernambuco. O TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, e a Prodepa, que é a empresa de processamento de dados do Pará também. Ali acabou dois do mesmo estado, porque quem começou o trabalho com o Demozeri foi o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, com um case bastante importante para eles, que na época houve aquele plebiscito, não sei se vocês sabem, de divisão do Pará, que eles queriam dividir o Norte e Sul do Pará, então ficou um tempo lá. Naquela época não existia solução do TSE, por exemplo, que as pessoas falavam que o TSE não fornece já sistema para a eleição, tudo tão informatizado, com urna, com tudo, mas regionalmente não, não existe um sistema para dizer plebiscito para dividir estado. E era o papel do TRE lá do Pará, e eles, naquela necessidade, eles fizeram estudo até entrar em contato com a gente, que eles começaram a avaliar ferramentas que eles podiam fazer porque eles não tinham segunda chance. E até por, é um sistema de altíssimo risco porque está marcado o dia que vai ter eleição, então não tem como testar, não avaliar, ou seja, começou, vai funcionar e acabou do jeito que ia acabar. Então eles tinham uma preocupação muito grande com que tipo de plataforma eles teriam, que teria suporte, que teria capacidade de aguentar toda a carga do Estado todo usando para fazer essa apuração, resultados. Então eles acabaram optando pelo Temoseli porque conheciam de contatos com o próprio CERP e viram quais eram os cases nossos na época que a gente já tinha diversos sistemas que até o Mazone na abertura, o presidente de Mazone do CERP já comentou que são sistemas que atendem o país todo, então eles acabaram optando e criaram e acabaram sendo patrocinadores e a Prodepa por estar próximo ali, viu o case e sentiu também o tamanho da solução que foi implementada e acabou adotando também a ideia de ser um patrocinador, ou seja, dedicar pessoas para ficar desenvolvendo o projeto, ninguém entra com dinheiro, o projeto dele não precisa de dinheiro necessariamente, ele precisa de gente desenvolvendo, é claro que se uma empresa quiser falar assim, não, eu não tenho gente para desenvolver mas eu posso de repente pagar alguém, contratar alguém, ou seja, então é uma coisa relativa. Então existe um conselho onde cada patrocinador tem lá o seu representante e existe também um que é eleito pela comunidade, que hoje inclusive até está meio, a gente está vago nisso daí porque as reuniões de conselho têm sido feitas, mas as pessoas digamos da comunidade que antes assumiam essa cadeira acabaram entrando para os patrocinadores, então eram gente, sempre era alguém ou era do TRE, ou era do PAS, do Banxista, e quando eles acabaram assumindo alguns anos foi entrando um, aí todos eles participavam bastante do projeto, foi outro, foi outro, e agora a gente acabou ficando um pouco vago com esse papel aí, mas a gente vai tentar fazer um processo para reeleger. a gente tem o que a gente chama de ecossistema de Moselle, que ele está dividido em projetos, então a gente pode ver que é o framework em si, que é aquele que eu mostrei, aquela estrutura ligada ao JEE, ao Java Enterprise Edition, existe um projeto de componentes, então são componentes acessórios, então ele não necessariamente está atrelado ao JEE, então pode ser que seja compatível ou não, daí não tem tanta, aquela questão de operação interoperabilidade, mas assim, não existe um compromisso absoluto, é claro que a gente tenta trabalhar com isso, mas se não for possível, a gente acaba colocando ele como componente, porque a gente diz, isso aqui pode ter algum detalhe que seja específico de uma implementação de um fornecedor. De infraestrutura, que eu vou comentar um pouco depois, ferramentas, e o projeto Sampo, que seria exemplos, que a gente cria lá uns sistemas, claro, nada do outro mundo, ainda só exemplificando cada funcionalidade que o Demosa tem, para que a pessoa possa lá abaixar, utilizar, como se fosse uma demo. Existem também processos, que a gente diz, porque hoje em dia existem processos de desenvolvimento, que é a parte, digamos, engenharia de software na teoria, eu vou apresentar mais no final um pouco sobre o processo de desenvolvimento e o processo de negócio. Então, como se divide? O próprio framework em si, ele tem algumas divisões que eu comentei, que estão relacionadas a alguns projetos. Então, os projetos partiram dessas divisões. Nós temos o core, que hoje é o chamado JTE6, então, tudo que está no core do JTE6, o básico do JTE6, é o básico do Demosele. E a gente tem abaixo dele o que são as extensões. O que seriam essas extensões? É o guarda-chuva do JTE6. Quem for atrás da especificação JTE6, como agora tem a JTE7, a especificação Java, vai perceber que ela é dividida em várias especificações. JTE6, que a gente chama, que as especificações têm, cada um tem o número dela. Então, 170 é o SE, que é a base mais próxima, desktop e tal. A 315 é serverlet, então, JTE6, JTBC, JPA, JTA. Inclusive, tem um adendo ali na última extensão nossa, que a gente tem na versão 2.5, que ela já está fazendo um gancho com o JTE7, por exemplo. Essa última versão 2.5, ela já é uma versão meio intermediária. Ela já fornece alguns recursos que eles estão mais para o JTE7, como é o caso do HTML5 e hash, que eles são já bastante tratados no JTE7, que provavelmente vão fazer parte do core numa versão nova do Demosele, mas que hoje a gente acabou lançando ele como uma extensão, porque ele está dentro de uma especificação, ou seja, aquilo ali garante aquela interoperabilidade de ir à relação entre outros sistemas que estejam dentro do JTE7. Então, cada um deles reflete uma extensão do Demosele. Se vocês forem ver a estrutura, o core lá, vocês vão ver que vai ter o core e vai ter cada um uma extensão com aquele nomezinho que está ali embaixo. Além das extensões, aparecem os componentes, como eu comentei. Então, cada componente vai depender de uma necessidade. Então, nós temos, por exemplo, autorização, validação, que é baseado no Beam Validation. Então, aquele componente chamado Shiro, ele é baseado em uma solução chamada Apache Shiro, que é um framework de solução para segurança, aquela autorização, acesso, ele tem alguma ligação, ele é parecido com o JAS, que é a especificação de segurança do Java, mas ele tem um componente lá que você consegue já ter abstraído muita coisa para a questão de segurança, definir usuário, definir regras de acesso. Então, a gente criou um componente para que use aquele, digamos, software, aquela biblioteca específica que atende uma necessidade do Java. JUnity, a mesma coisa, para questões de teste unitário, teste de unidade. Relatório, que a gente chama de report, ele está vinculado ao Jasper Report, que é uma solução para geração de relatórios com Java. Então, como eu disse, ele não necessariamente tem uma relação forte com o JTE, mas ele é um componente que atende. E tem alguns que a gente desenvolve específico do Demozele, então, alguns são vínculos facilitadores. Alguns, como por exemplo, lá que a gente colocou o Certificate, o componente chamado Certificate do Demozele é para trabalhar com certificação digital. A diferença da questão de certificação digital no Brasil, ela passa por muitos detalhes, que a gente sempre diz certificação digital em si, HTTPS, SSL, isso é muito bem resolvido, inclusive a questão do padrão de certificado digital, que é o X509. Isso é básico, digamos que tem muita coisa em Java pronto, só que na questão do Brasil existe uma estrutura própria, definida por lei, chamada ICP Brasil. Então, essa ICP Brasil, que é uma estrutura de chave pública brasileira, ela te dá, dentro de um certificado, propriedades diferentes que você não vai achar em lugar nenhum do mundo. Então, qualquer componente de certificação digital que você encontra em outro lugar, não vai ser o suficiente para um uso brasileiro, você teria que implementar muita coisa. Então, o Demosele faz isso, ele implementa essa necessidade própria, assim como, por exemplo, o validation lá, que vai ter coisas para validar CPF, CNPJ, coisas específicas brasileiras. Então, ou seja, não vai achar em um outro framework, porque não é necessidade deles. A gente acaba implementando aqui. O último dos componentes para o Demosele, são o que a gente chama ou não os archetypes, são arquétipos. Esses arquétipos, eles são baseados na tecnologia chamada Apache Maven. Hoje é bastante comum, até tem um novo agora chamado Grader, que é baseado em Groove, mas sim, que talvez seja uma evolução nossa, mas atualmente a gente trabalha bastante com Apache Maven. Então, para quem desenvolve projetos em Java, sabe que o Apache Maven é um canivete suíço que atende a diversas coisas. Entre elas, ele fornece a capacidade de você gerar arquétipos. arquétipos são arquabotos de pequenos projetos que você consegue embutir e através de um comando Maven você consegue gerar praticamente uma estrutura. Então, quando a gente define, por exemplo, as camadas da aplicação, que nós baseamos no MVC, que é aquele modelo visão controle, aquela teoria de dividir a aplicação em camadas, então é criado classes, é criado pacotes no Java, isso na prática. Então, com esses arquétipos a gente consegue definir algumas coisas pré-prontas, arquivos de configurações que a pessoa diminui o trabalho dela. A gente sempre disse, não é que é algo que a pessoa não consiga ou não saiba fazer, é para diminuir o trabalho mesmo, é uma coisa repetitiva e não tem necessidade do desenvolvedor ficar repetindo o trabalho. Isso pode estar pronto pelo framework. Então, nós temos quatro básicos arquétipos, que são JSF e JPA, que o próprio nome diz, ou seja, para quem vai criar uma aplicação, eu quero criar um projeto que é baseado no JPA, que é a camada de persistência, e JSF para a camada de apresentação. Então, esse arquétipo já gera um esqueleto da aplicação para você e a partir dali você sai desenvolvendo. O Minimum, ele é baseado no mínimo Java, JTE, ou seja, eu não sei se esse meu projeto JTE vai ser só, vai ser web, ou vai ser só web service, ou ele vai ser desktop, ele pode ser qualquer coisa, inclusive uma aplicação que nem a interface tenha. Então, a gente pode usar o Demosele para resolver toda a parte de persistência, toda a parte de segurança, e não tem nada a ver com web, então é um projeto mínimo, aí dali você parte para a sua necessidade. Existe um arquétipo que é para o Vadim, que o Vadim é um outro framework de camada de apresentação, talvez até não muito conhecido do pessoal do Java, mas ele é baseado no GWT, que é o Google Web Toolkit, que é uma forma diferente de você desenvolver aplicações. Por exemplo, no JSF, você tem tags específicas das bibliotecas, como por exemplo, Prime Faces, ou Rich Faces, que é um jeito que você desenvolve. Então, você tem lá, eu sei que a tag dois pontos, barrinha, dois pontos P, é um componente combo, coisa assim. No caso do HTML5, hash, que é o novo arquétipo que a gente tem, você tem o quê? Basicamente HTML5, daí a gente vai usar JavaScript para a camada de apresentação, mas lá no HTML, a página HTML vai ser basicamente HTML5. Já o Vadim, você não tem páginas HTML, nem XML, que é a base do JSF, por exemplo. Ele é uma forma diferente, você define classes Java, então ele aproxima muito o desenvolvimento de camada de apresentação com o desenvolvedor Java mais natural, aquele que veio, por exemplo, acostumado com swing, ele muito facilmente consegue migrar para a plataforma web usando o Vadim do que usando o JSF ou o HTML5 puro, por exemplo. O resultado, a gente sabe que não existe bala de prata, nem milagre. Então, geralmente o resultado não é tão bem apresentável quanto, por exemplo, usar um JSF ou o HTML5, mas ele já te dá um... Se a sua necessidade é fazer a coisa funcionar e você não tem uma necessidade estética tão grande, o Vadim é uma opção até interessante. A gente estava trabalhando até num outro arquétipo, que é para um outro tipo de camada, existe um framework brasileiro, que é de Minas Gerais, chamado Crux, C-R-U-X, que ele também é baseado no GWT, mas ele tem coisas de HTML5 e JavaScript. É um framework bastante interessante, a gente está tendo contato com eles agora. Na nossa área de laboratório, no GitHub, a gente já tem o código fonte lá, só não está disponível ainda automaticamente através do Maven, por exemplo. Mas a gente está trabalhando com isso. O outro projeto importante que a gente tem além dessa questão tecnológica é a questão de infraestrutura. No início, a gente notou que alguns dos desenvolvedores, principalmente dentro de empresas grandes como o Serpro, é o tempo em que você levava para definir cada tecnologia, cada tipo de software que ia ser utilizado, como, por exemplo, servidores de aplicação. Qual é o servidor que está homologado para aquela versão que funciona de forma correta? É o 7, 7.0, 7.1, já é a outra versão, o Tomcat, o próprio Maver, o Eclipse, porque tem um monte de plugin do Eclipse. Qual plugin? Se você for usar com o Demozele 1, é um, se for o Demozele e tal, é outro, tal plugin, a gente sabe que tem um bug, então, o tempo que a pessoa tinha para começar a iniciar um projeto, ele chegava do zero, pegava a máquina dele, baixar o Eclipse e fazer aquele ambiente, às vezes levava alguns dias. E a gente notou que esse tempo, às vezes era muito grande, 10, 20 pessoas fazendo isso, o tempo todo, dava um processo ali de perda inicial de desenvolvimento. E o que a gente fez foi fazer um processo de empacotamento, então, a gente tem hoje, por exemplo, repositórios para o Debian, para as distribuições do tipo Debian, então, Ubuntu, Mindy, qualquer um deles, nós temos lá pronto, a pessoa dá um comando lá, ptget install demosele 2 infra, aí tem a versão, 2, 3, 4, agora a gente já está na 4, demosele 2 infra 4, vai instalar todo o ambiente de desenvolvimento para você. inclusive tem um utilitário, um shell script, que aparece na demosele workspace.sh, que você executa, ele já configura todo o workspace do Eclipse, então, é um facilitador que acabou utilizando. Tem para, você vê o comando YUM lá, que é para os RPM, as distribuições baseadas no tipo RPM, então, se quiser instalar no ambiente RPM, também tem pronto lá, inclusive para proprietário também, que a gente sabe que tem muita gente que ainda, uma parte de pessoas que usa, apesar de para desenvolvimento ser torturante usar o Windows, mas a gente acaba fornecendo. E o outro, a gente até colocou ali um live DVD, eu vou ter, hoje à tarde, às 4 horas, até abrindo parênteses, vai ter um curso, um mini curso do demosele, aí eu vou ver lá se vai ter instalado, que eu até pedi, mas não sei se você está, mas a gente já está preparado uns live DVD, que é um tipo de CD de distribuição, que o pessoal conhece, que vai estar lá, se a gente puder, a gente vai usar, e daí na hora que o pessoal sair, já leva lá o DVD pronto para fazer uma degustação do demosele. Então ele basicamente traz aquele conjunto de componentes ali, eu falei, o repositório do Maven, que ele tem um repositório para não ficar baixando o tempo todo, isso também tem um tempo, cada vez que um desenvolvedor dentro da empresa grande como o Serpro, que tem Prox, que tem Cache, um monte de coisa, se fazia a atualização do repositório, levava um tempo, então isso já está pronto agora, que é inclusive o que permite você fazer uma live de demonstração. pode passar. Um outro componente que a gente utiliza, que ele é prático, para quem está iniciando o projeto, ou para quando o projeto está bem no início, é uma ferramenta que a gente está dentro daquele projeto de tools, que eu falei que é um dos projetos que estão lá, que a gente chamou agora de Demosele Nimble. O Demosele Nimble é um processador de templates. Então, tudo que a gente tem é um software básico, que quando você executa, ele lê um arquivo de configurações baseados, por exemplo, em Apache Velocity, Groove, que é uma linguagem que a gente utiliza também, e ele gera ali o básico, que a gente chama de CRUD, que é o acrônimo para Create, Read, Update e Delete, que seja, as operações básicas. Então, você vai ter uma telinha, aquela telinha CRUD, que aparece lá, a listagem, os botãozinhos de excluir, excluir e deletar, e o Demosele também, na parte prática, eu vou explicar um pouquinho melhor, que teria que ter um pouco mais de tempo, ele tem arquétipos prontos dele lá, que você consegue ter todas as operações básicas, não precisar implementar. Então, você tem isso tudo feito pelo Demosele. Então, a partir de uma classe básica, então, a gente tem duas opções, você tem a classe POJO, que a gente disse, que é aquelas classes anotadas com as diretivas do JPA, a partir dela, eu gero todo o resto dos outros artefatos que eu necessito, como, por exemplo, as camadas de persistência, arquivos de configurações, e até as páginas HTML também, XHTML. Então, eu posso gerar isso aí. Hoje, a gente tem arquétipo e os templates, desculpe, esses templates, você pode mexer. Então, conforme a necessidade da sua empresa, você não precisa atualizar o software, você vai lá e mexe só no arquétipo, consegue gerar coisas diferentes de acordo com a sua necessidade. Então, hoje, os defaults, os que é baixado junto com o software, a gente tem para aquelas tecnologias que a gente já comentou ali, para JSF, baseado no Prime Faces, a gente tem para HTML5, a gente tem para VADIN, então, tem uma série deles, inclusive, atendendo, no caso de algumas, como, por exemplo, o JSF, do Prime Faces, ele tem uma biblioteca que atende aquela plataforma web mobile, que são componentes específicos para que se comportar diferente num componente de, num dispositivo móvel, então, a gente tem arquétipo para isso também. Então, aqui está uma telinha de como funciona, então, está a listagem, que eu falei, então, no SEMA, JCF, HTML5, HASH, que são atendidos por esse template. Na prática, quem tiver oportunidade, e for no minicurso à tarde, às 4 horas, na sala 701, se eu não me engano, que é naquele outro prédio lá, tem que pegar os elevadores, subir lá. A outra questão bastante interessante do Demosele, que faz diferença com relação, inclusive, a outros termos, não só nacionais, como internacionais, é a questão de capacitação. Então, o Demosele, ele não oferece só essa solução tecnológica, como também oferece recursos para que as pessoas se capacitem. Então, o que é a necessidade do Demosele? Como eu comentei ali na sopinha de letrinhas, desculpem quem não tem tanta familiaridade, e eu também não vou ter tempo de estar explicando cada uma delas aqui, mas você vê que lá existe uma sopa de letrinhas. Então, cada uma dessas tecnologias Java, ela tem lá um fornecedor que traz a sua implementação e cada um tem suas particularidades. O Demosele em si trabalha integrando eles. Então, inicialmente, a gente tinha tutoriais e treinamentos voltados para ensinar a Demosele, mas a gente percebia que tinha gente com dificuldade no MEI, no JSF, no JPA, no próprio CDI, que é a parte de injeção. E esse conhecimento era difícil de a gente conseguir que a pessoa já tivesse pré-requisito para isso. No início do CERP, tinha pessoas que, claro, nem todo mundo saia usando. A empresa tem dois mil desenvolvedores, então, quem começou a utilizar o Demosele era quem já tinha experiência, então, já conhecia uma boa parte da tecnologia Java, só não usava um framework como o Demosele ou usava outros ou resolvia tudo na mão. Então, essa primeira leva de desenvolvedores, primeira, segunda, acho que até uma terceira leva, tudo bem, eles levavam na boa que eram desenvolvedores experientes, mas aquele egresso de um concurso ou empresa lá particular que contratava gente nova, esse tinha dificuldade. E a gente acabou criando através da plataforma Moodle, que vocês devem ter visto, eu vi que teve palestra sobre a plataforma Moodle, ela é utilizada bastante pelo CERP, através de um órgão nosso, de uma divisão dentro do CERP chamada Unise, que é o Acrônomo para Universidade, é o Unicerpo, desculpe, é a Universidade do CERP, que é a Universidade do CERP, é um departamento do CERP voltado à capacitação do próprio CERP. Aí, com o tempo, o CERP, com essa visão mais social, que tem tido o CERP nos últimos anos, ele tem aberto não só a questão de código, mas também essa questão de capacitação. Você soube procurar, eu até acabei não colocando isso, mas seria interessante, porque existe um site da própria Unice, onde tem outros cursos além do Demosele, então a pessoa pode se capacitar de forma gratuita através dessa plataforma do CERP, e a gente, em conjunto com essa equipe, com esse departamento, conseguimos produzir conteúdos no formato EAD. Então, o formato EAD, o Ensino à Distância através da plataforma Mudo, ela é diferente de fazer um tutorialzinho passo a passo, ele tem característica diferente, tem que ter tutoria, então o formato dele é diferente e nem sempre é o mote do desenvolvedor. Então, tem pessoas lá capacitadas na questão didática, que ajudaram a gente construir o que a gente chamou de trilha Demosele. Então, essas trilhas, basicamente, tem a questão do Demosele, que é o que eu falei na Framework 2, que ensina as questões do Demosele, e daí tem as outras quatro, que são os pilares do Demosele, como, por exemplo, CDI, então o curso na Contexto Independente tem toda a característica que, para você passar, para chegar ao Demosele, você teria que ter esses pré-requisitos, então você faz primeiro aqueles cursos ali. Então, tem esse, tem o de JPA, o de JSF e o de MAV. Então, e esses cursos, eles são gratuitos, eles não têm custo nenhum para as pessoas, é claro que eles seguem o nosso cronograma. Então, a Unicerpro, ela vai com os primeiros que precisam de tutoria, outra coisa que a gente até conseguiu já capacitar algumas pessoas da própria comunidade, a gente precisa de um tutor e precisa de agenda, as pessoas se agendarem para participar disso. Mas entrando no site lá do próprio Demosele, você consegue ter link ou procurar na própria internet, se você procurar lá a página Maven e a Demosele, é capaz que já caia lá nessa nossa página. Aí tem lá para você fazer o pedido de inscrição, que pode ser um jeito de você chegar até ele. A forma mais fácil de fazer, e o link está praticamente no último slide lá, é participar da comunidade. Então, nós temos lá uma lista, que é uma lista de usuários, baseado no SourceForge, você pode se inscrever e receber o Mail List. Então, estando ali, é muito mais fácil porque a gente está anunciando quando vai ter curso, quando abre as vagas, e lá mesmo você pode mandar um e-mail que a gente vai acabar lendo, dizendo, quando vai abrir, eu queria me inscrever, quero passar meus dados. as pessoas vão poder ter acesso a esse material. Voltando, chegando naquela questão do processo que eu comentei, existem dois artefatos de arquitetura, de engenharia de software, que é o processo de desenvolvimento, que ele aqui só está um desenho, que ele é muito parecido com o UP, com o RUP, antigo RUP, acho que pouca gente deve lembrar dele, mas é um processo baseado em técnicas ágeis, que ele tem lá, é interativo, incremental, toda aquela técnica de desenvolvimento de software. Dentro, nós temos lá no Demosel, isso está no ambiente, ainda está no SourceForge, porque é onde a gente coloca a documentação, as coisas nossas lá, então no ambiente SourceForge tem o link que na apresentação, na verdade, essa figura já é um link, na hora que vocês baixarem a apresentação, ele já vai mandar vocês lá, onde tem uma estrutura baseada nesse nome, que vai te dizer tudo, vai dizer assim, no início da concepção, quais são os papéis, quem que desenvolve isso, quais são os documentos que você precisa produzir, ou seja, ele te orienta a você fazer a parte de análise de requisitos, de analisamento, para chegar naqueles artefatos, como por exemplo, classes UML, que vão definir o seu projeto, no seu sistema, aí a partir dele você vai começar a desenvolver, então toda a fase de engenharia de software, desde a concepção até o descarte, está previsto nesse processo de desenvolvimento, é claro, tem empresas que tem, tem muita gente que a gente sabe que tem, ou se baseia no seu próprio processo, mas a comunidade do Demoselli sentiu que isso era uma necessidade, o Serpro tinha um know-how bastante interessante sobre isso, e resolveu compartilhar com a comunidade através desse daí. existe um outro chamado processo de modelagem de negócios, que ele faz parte de uma outra ciência da própria engenharia de software, que é como você chega através da análise de um negócio, ou seja, quando você tem um cliente, através da análise do negócio do seu cliente, se aquilo vai ou não virar um sistema, que ele está antes da engenharia de software. Então, às vezes, as pessoas pensam em fazer um sistema, que é o que eu lembro da faculdade, que o professor, naquela época, faz um tempinho que eu fiz isso, que eu me formei. Então, ele dizia assim, o analista de sistema, ele não pode pensar que tudo vai virar sistema. O analista de sistema não necessariamente está dizendo que vai virar um sistema. Muitas vezes, o analista de sistema não faz o papel que é o que poderia estar acontecendo, ele pode ter um cliente que vai pedir uma consultoria, ele avaliar a empresa dele e dizer, não, você já tem processos aqui que, pela simplicidade, não vale a pena você informatizar, mas você pode organizar eles de uma certa forma. que, quando eles forem serem, eles forem se tornar insumos para que entrem no sistema, eles estejam melhores e adequados. Ou seja, mesmo não informatizando, você sistematiza o seu cliente através de outras ferramentas, inclusive, não necessariamente sistemas. Apesar de que, hoje em dia, a informatização, ela é, obviamente, bastante forte do que foi no início da engenharia de software. mas isso é importante e esses processos ajudam bastante a você entender esse procedimento. Então, um pouco da questão do reconhecimento, que eu, como qualquer projeto, a gente precisa, não que é uma necessidade nossa, mas é interessante quando você vê que há um reconhecimento externo. Então, a gente teve participação em alguns prêmios de informática desde 2009, 2012, 2013. Então, existem congressos importantes que você já deve ter visto na esfera pública, governamental, que é o EGOV, que é um prêmio de governo eletrônico, o CONIP, que é um outro congresso de informática pública, que também ele premia lá os projetos que se destacam, existe todo um processo de avaliação técnica, eles têm banca tudo lá para fazer isso, então, ou seja, quando isso passa por esse crivo, ele não necessariamente quer dizer, uma medalha, não quer dizer que aquele ali é o melhor do mundo, mas naquele momento pareceu ser interessante, é o que aconteceu com a gente. De planejamento para 2015 e 2016 é o JTE7, que é o óbvio, desde a primeira do slide eu disse, que a gente tem a questão de basear a nossa implementação na especificação JAPA, e é isso que a gente vai tentar trabalhar durante esse ano. A respeito, claro, a gente vai abrir aqui um pouquinho para dúvidas e sugestões, mas nós temos ali o Twitter, o Facebook e o que eu comentei, a lista de usuários do Demozele, onde vocês podem estar participando e colaborando com o Demozele. A gente sempre diz que colaborar com um projeto de open source, de software livre, não necessariamente é ali por a mão, ficar, é claro que quanto mais você se aproximar de estar colaborando com o código, é melhor, mas você pode estar testando, você pode estar usando, então isso tudo para a gente é retorno, é valioso, pode parecer que não, mas uma dúvida a respeito de um item pode melhorar muito um projeto. Então, eu termino aqui, é uma explanação de pouco tempo, a gente deu uma visão ampla e mais respeito a respeito do Demozele, então, como eu disse, para que as pessoas tenham a ideia de que o Demozele não é só um projeto de desenvolver o framework, apesar, claro, de sua suma importância, mas a gente tem outras características envolvidas do que a gente chama de comunidade, então, todos aqueles projetos são resultados de atuação da comunidade, do CEPRO fazer o seu papel de retorno à sociedade e ter essa colaboração, ser uma empresa mais transparente, então, a gente tem oferecido a oportunidade das pessoas participarem de forma direta e indireta desse projeto aqui. Então, eu agradeço, achatamos nosso tempo, vou abrir para perguntas, tem alguma pergunta naquele software? Não, né? Não sei se... Mas eu vou abrir aqui para o pessoal que quiser fazer algumas perguntas. Olha lá, eu queria saber, dentro do governo federal, quais são os ministérios que vocês têm mapeado que estão utilizando a ferramenta? Então, vai muito da questão do... ser cliente do CEPRO, então, assim, obviamente, o Ministério da Fazenda, porque é cliente do CEPRO, o Ministério do Planejamento, o Ministério dos Transportes, Secretaria da Receita Federal, tem a área de Educação, Ministério da Educação com alguns projetos, ou seja, então, alguns que são clientes do CEPRO, já são os ministérios que a gente, automáticamente, a gente não precisa nem perguntar para eles que a gente sabe que utiliza. Existem algumas, porque ministérios, quando você diz, pode ser bastante específico, porque alguns ministérios têm empresas ligadas a esse ministério, como o próprio CEPRO, é uma empresa mista ligada ao Ministério da Fazenda. Aí, algumas empresas ligadas, como, por exemplo, tinha uma empresa chamada Instituto Chico Mendes, que era ICMBio, uma empresa voltada à biodiversidade, a questões de ecologia, e ela é ligada à Ministério, por exemplo, do Meio Ambiente, e esse instituto utiliza. Aí, tem outros institutos que utilizam. Então, a gente pode dizer que o ministério usa, indiretamente, ele faz parte, então, tipo, dizer, mas o ministério em si, que é um padrão dele, é mais o Ministério da Fazenda, alguns do Planejamento e de Transporte, que, como demandam os serviços para o CEPRO, acaba sendo um padrão para eles. Mas, pode ter iniciativas que a gente nem conheça, porque, como é um projeto open source, a gente não pede registro, a gente não pede cadastro, nada, assim como a empresa. A gente tinha até um slide, que eu não tenho posto tanto agora, porque está crescendo demais, que a gente tinha uma lista das empresas públicas, lista das universidades, lista das empresas privadas que utilizavam o Demozele. Daí, como já passou de 100, tudo, então, assim, ficava a listagem ali, então, a gente tem mapeado algumas, que são aquelas que são oficialmente ditas, que a gente tem contato, ou que a gente já foi, ou que eles passaram pelos nossos treinamentos, e a gente sabe que está utilizando. Então, tem bastante. Mas, assim, esses três seriam os principais que estão utilizando, mas esses que eu comentei são os possíveis. Justiça também, eu sei que teve um projeto que eles fizeram com o Demozele também. Eu não teria, tipo assim, essa informação para te dar, mas, de repente, se você entrar na lista e a gente conversar lá, eu posso até pedir, de repente, para o Step fazer um... Não vai ter um levantamento exato, como eu falei, do Demozele, mas são bastante órgãos. E, inclusive, o Demozele, ele nasceu um pouco com esse objetivo, de padronizar um pouco o desenvolvimento dentro do governo federal. Porque cada ministério desenvolve usando uma tecnologia, não que não possa ser utilizada outra tecnologia, outras linguagens, mas, quando está utilizando especificamente essa tecnologia e essa linguagem, está desenvolvendo em Java, está desenvolvendo em JTE e está usando outro jeito, outra maneira, porque cada linguagem tem mil e uma maneiras de fazer a mesma coisa. Então, se fizesse do mesmo jeito, toda vez que passasse de um para o outro, houvesse um intercâmbio de tecnologia entre esses ministérios, estariam bem padronizados. Interessante. Você podia pegar uma dessa que passar para ele? É mais alguma? Pergunta? Então, como eu disse, se vocês precisarem, vai ter o download do material ali, a gente está disponível através da comunidade, vai ter o curso hoje às quatro horas, que a gente vai poder entrar em um pouquinho mais de detalhes quem gosta e quer aprender um pouquinho mais os detalhes técnicos. Eu vou encerrar a minha apresentação, eu só vou fazer, tem umas camisetas aqui que é institucional? Por que diga? Eu cheguei meio atrasado, mas a questão dos cursos que vocês fornecem, você falou que são gratuitos. Tudo gratuito. Tem limite de capacidade de pessoas saindo curso, alguma coisa do gênero? Ah, sim. O próprio curso, a gente define um limite baseado no que o tutor tem capacidade de atender. Então, os nossos cursos, geralmente, eles são para 30 pessoas para cada curso que abre. Então, quando abre um curso, é 30 pessoas. Então, houve casos, por exemplo, quando há uma demanda interna do CERP de treinamento, de ter um mês ali, digamos, um curso de JSF e ter três, quatro turmas, no mesmo mês. Porque a gente arranjou três ou quatro tutores e cada um desses tutores tem a capacidade, a gente está até, numa época, pensando em diminuir, porque é pesado para o tutor, tem trabalho, tem prova, porque esses cursos em EAD, eles têm avaliação, então, avaliação teórica, alguns têm avaliação prática, você faz lá um pedaço de código e manda o tutor ver se está certo ou não para que você tenha um certificado. No final de cada curso em EAD, existe um certificado emitido pelo Unicerpro, pelo CERP, em que atesta ali, então, a pessoa tem aquele certificado. Ele concluiu esse curso com um aproveitamento de pelo menos 70% do curso. Então, é onde a gente sabe se a pessoa teve uma assimilação. A gente sempre atenta também que são cursos introdutórios. Então, são cursos de 30 horas, a maioria deles, à exceção do Demozele, que é um pouco mais extenso. Ele tem 40 horas, se eu não me engano, e os outros têm 30. Então, como é formato em EAD, a gente divide isso na proporção de uma hora por dia. Então, se a pessoa se dedicar uma hora por dia para ir lá e cumprir um pouquinho das atividades, então, ele fica aberto, geralmente, por quatro semanas, cada curso. e é esse limite. É o que falou, se a gente conseguir um tutor e abrir um curso, tem 30 vagas. Então, a gente vai e anuncia, geralmente, na comunidade, está aberta as inscrições para tal curso. E em 30 minutos, já acabou. Caramba! Então, não existe uma lista de espera, nada do gênero. Tem lista de espera também. Ah, tem? O que acontece muito é isso. A gente tem a nossa lista de espera e as pessoas querem saber quando que vai abrir. A gente diz, ah, mês que vem é rápido, que está planejado. Pode ter esporádico. A gente fala, ah, uma empresa grande, a gente tem contato com algumas empresas que têm uma demanda. Mas, eu tenho aqui 20 pessoas que eu gostaria de fazer um treinamento, tem como a gente fazer. A gente tenta estar em contato com alguém para tentar achar um tutor. Aí abre uma turma especial, é 20. Então, a gente abre mais 10 vagas para o restante da comunidade. O que a gente espera dá demanda, às vezes. Porque na lista de espera é sempre assim, as pessoas aparecem, ah, eu queria, eu queria, a gente sabe, né, a gente sabe. Aí, quando a gente vê que está em umas 15 pessoas, pelo menos, já é o suficiente para abrir a demanda. Aí, a gente faz uma chamada na comunidade, os 15 restantes aparecem em meia hora, parece já. Ok, muito obrigado. É mais alguém? Então, agradeço aí a paciência de vocês e o tempo dispensado. E aí, nos vemos aí, virtualmente, né, e quem quiser conversar comigo, aí me encontrar no corredor, só me chama atenção que às vezes eu não lembro das pessoas, né. Olá, eu estava ali na palestra, queria saber alguma coisa, fiquem à vontade. Obrigado.